E aí meus queridos, olha aqui o Captur, acabamos de colocar aqui a sobregrade cromada em aço inox, nota 10, produto que dá uma realçada na frente, deixa com a cara bem diferenciada, nota 1000. Aqui a instalação dela, não precisa fazer adaptação, ela vem um kitzinho que prende na grade original e fica certinho no para-shock, beleza? É isso aí meus queridos, mais um acessório instalado aqui na Autoaba, valeu, muito obrigado por assistirem o vídeo, clique no joinha e até a próxima, valeu! E aí